Já está na hora de partir, o ônibus já vai sair, preste atenção pra não cair. O ônibus roda pela cidade, roda pelas ruas, roda, roda pelo parque. O ônibus roda pela cidade, roda pelas ruas, roda, roda pelo parque. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Um lado pro outro, ir pro lado e pro outro, ir pro lado e pro outro. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. O ônibus roda pela cidade, roda pelas ruas, roda, roda pelo parque. Já está na hora de parar O ônibus vai descansar Preste atenção e até já Poxa, mas já acabou? Acabou não! Vamos começar de novo agora mais rápido, hein? Liga o ônibus aí! Atenção que agora o ônibus vai sair mais rápido, hein? Um, dois, três! O ônibus roda pela cidade Roda pela chuva Roda pela roda pelo parque O ônibus roda pela cidade Roda pelas ruas Roda pelo parque Pra frente e pra baixo Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Um lado e pro outro Um lado e pro outro Um lado e pro outro E pro lado e pro outro Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo E pra cima e pra baixo Já está na hora de parar O ônibus vai descansar Preste atenção e até já O ônibus vai descansar O ônibus vai descansar Pra cima e pro outro